E agora passamos para os dirigentes associativos, e eu não tenho perguntas, queremos só ouvir, contar histórias destes tempos que já vimos o enquadramento geral, se calhar começávamos pelo engenheiro João Cravinho, que esteve mesmo no princípio em 56, quando os estudantes se mobilizaram contra o decreto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, um agradecimento muito sentido ao técnico, à direcção do Instituto, por comemorar o 25 de Abril desta maneira. Regresso fazendo 60 anos sob o primeiro dia em que estive aqui, porventura, neste salão. 60 anos é uma data, como podem calcular, bastante longa, mas vejo que o técnico se mantém fiel à sua ideia de que é uma escola de formação e não uma escola que procura fazer das pessoas que aqui entram meros robôs de uma carreira chapliana nova. Eu estou muito satisfeito por isso. Invoco também, em articulação imediata com aquilo que acabou de ser dito sobre os militares, aqui, do meu curso de engenharia, graduaram-se comigo, isto é, terminaram o curso, fazem parte do meu curso, dois almirantes, Rosa Coutinho e Sousa Leitão, que foi chefe de Estado de Meia da Armada, e o general Garcia dos Santos. Portanto, tive essa sorte de sermos... e convivíamos muito e sentíamos que tínhamos, de facto, exercido um grande impacto sobre todos eles. Sobre todos eles. E isto é importante, voltarei a este assunto daqui a um bocado, de uma outra forma, que é o papel dos alunos do técnico e, de modo geral, dos universitários como milicianos. Relativamente, eu estou aqui apenas a fazer um pouco de comentário reativo em relação ao que eu vi, porque, de outro modo, a história nunca tinha fim. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a vossa atenção para duas coisas. Primeiro, a heterogeneidade do movimento associativo, ao longo de toda a sua evolução. E, em segundo lugar, como essa heterogeneidade se manifestou, se, ela própria, cambiou dentro da evolução que a sociedade portuguesa teve no que toca à universidade. Há 60 anos, quando eu entrei aqui no técnico, a universidade era, essencialmente, uma universidade de classe. Mas, tão marcada que hoje é difícil até compreender como ela era. Bastará dizer-vos que, no censo de 60, havia indivíduos com o curso superior, eram 50 mil, da ordem disso, no censo de 60. Estudantes universitários, pois, perante os números de hoje, a admirar-se-ão, que cada um de nós saberá, lerá, mas, porventura, não terá bem a noção do que isto representava. Eram, vamos, 30 mil, semelhantemente, um pouco mais, porventura. E, portanto, podem calcular 30 mil, desde o primeiro até ao último ano de formação, podem calcular o que era numa sociedade deste tipo, não é? A universidade e, sobretudo, os universitários. Não é? Num casos tão marcadamente que quem fosse, por exemplo, a agronomia, quem via lá, um ou outro raro indivíduo que tinha vindo das escolas agrárias, raríssimo, não é? E, todo o resto, filhos de proprietários, de grandes proprietários, essencialmente, não é? E copofonistas. Agronomia, não é? A tal ponto que se dizia que a agronomia era muito distinta, porque tinha uma excelente equipa de rugby, era campeã nacional, e dizia que quem entrasse no vestiário da equipa de rugby e não estivesse bem empiantado, certamente não resistiria 5 minutos, sem cair, precisamente, com os vapores que a rapaziada exalava, não é? Bom, a veterinária era o mesmo, não é? A veterinária era o mesmo, não é? Quer dizer, outras dificuldades, um pouco menos, acentuadamente, estas duas eram muito fortes, justamente assim, o técnico, porventura, um pouco mais aberto, mas não muito mais, não muito mais. Letras, está bem, era o que era, tínhamos direito, que era um espelho de reprodução do próprio sistema de direcção elitista da sociedade portuguesa, e por aí fora, e por aí fora. Bom, num ambiente destes, espantoso foi que, apesar de tudo, como foi aqui também salientado, tivesse havido sempre resistência, mais forte, menos forte, em algumas escolas muito pouco, em certos períodos, mas depois com recuperação, que é absolutamente espantoso, noutros, não é? Isso é um facto só por si, testemunho de que, enfim, eu refiro-me tudo aqui o técnico, havia aqui uma aspiração de fundo a uma relação, se quiserem, pré-democrática ou mesmo democrática. E a Associação de Estudantes, que tinha uma posição extremamente privilegiada no ambiente universitário nacional, deveu isso, deveu esse ambiente privilegiado, material, quer dizer, a sua capacidade, digamos, de intervenção. Deveu, fundamentalmente, isso a Duarte Pacheco. Duarte Pacheco pensou corporativamente, quer dizer, para ele, isso era uma expressão mais elevada do elitismo da instituição e do modo de, desde a origem, ensinar ou explicar muito claramente àqueles jovens que estavam ali, que vieram para mandar. E que estavam fora, digamos assim, da pobreza geral e da, direi, enfim, quase que indigência, que todo o resto se movia, em termos de instituições públicas de certo tipo, inclusivamente da escola pública. Não, ali havia o bairro dos engenheiros, a apresentação dos engenheiros à sociedade. E havia também a Associação de Estudantes com instalações, que é as melhores que o país poderia oferecer, exatamente porque aqueles indivíduos estavam destinados a serem apresentados à sociedade mais tarde e assim grarem na vida. Como num ambiente desses, os estudantes de sucessivas gerações foram capazes de ganhar uma concepção própria, autónoma daquela que o Duarte Pacheco tinha, e fundar, desenvolver, manter uma Associação de Estudantes que era essencialmente democrática e que tinha propósitos democráticos, é de facto um facto relativamente espantoso. A Associação, e eu isto acho muito importante, do técnico, já se foi dito aqui, tinha 200 empregados, as folhas, era o essencial, a cantina, é importantíssimo, mas tinha também serviços sociais que representavam, digamos, a vontade daquela gente, de uma visão diferente, de uma sociedade diferente. E eu, aqui, para além daqueles serviços sociais, com uma assistência médica, que tinha um médico à frente, absolutamente notável, do Dr. Catita, para além disso, tinha, por exemplo, uma espécie de banco interno fundado na palavra de honra. Havia uma coisa que era chamada a Caixa de Honra, com dotação angariada por todos os estudantes através da Associação, que permitia que alguém, e se podem imaginar, a maior parte eram filhos de família, e não precisariam, ou até era bom que se desrecusasse qualquer auxílio, por estroi nisso. Mas havia muita gente, apesar de tudo, ou alguma gente, que estava aqui nas condições mais precárias e mais voláteis relativamente aos rendimentos e ao apoio da família. E a Caixa de Honra serviu para incolocar nas pessoas uma ideia de solidariedade e uma ideia de funcionamento dessa própria solidariedade na base de uma corresponsabilização mútua. Era a palavra de honra. E não mais. E muitas vezes aquilo que hoje se chama a reestruturação da dívida, não é? Não quero falar disto agora. Não é? Era feita sempre, sempre, sempre. E com frequência. Consoante as vicissitudes, sempre soube palavra de honra e não mais. E nem mais interrogatórios. A palavra por corressão é que se estava naquela dificuldade, a palavra como é que se saía dessa dificuldade. E era assim. Isto foi extremamente importante. E havia uma outra coisa, que era a parte, se quiserem, de participação cultural. Que a Associação tinha o maior orgulho, desde o primeiro dia que o sujeito cá entrava, sabia que ia haver a Semana do Caloiro. E a vez destas praxes que a gente tem a ver, a Associação organizava-se para mostrar aos caloiros, não só coisas que são de interesse prático nos seus cursos, na sua vida de estudantes como tal, mas também o que era a própria Associação. E como a Associação podia ajudar à sua formação. E depois havia uma terceira componente que, de determinada face, revelou extremamente importante, que era o desporto. Tínhamos instalações excelentes, até piscina, como dizia, havia professores que ficavam espantados, vejam lá, para que é que é que eles tivessem porque querem uma piscina. Duarte Pacheco. E o desporto era, aqui no técnico, um elo, uma maneira, um bocadinho, digamos assim, de amizades, de convivências, de orgulho, de identidade, que foi absolutamente fundamental em diversas fases das lutas estudantis. Bom, nestas condições o técnico era um pouco diferente. No meu tempo, fora do técnico, havia como associações constituídas o ISEG, a economia, o ISEF, economias financeiras, havia o veterinário, também tinha um embrião muito fraco, a economia tinha um embrião que, na altura, era mais latifundiário em Lisboa do que propriamente académico. o direito, era uma boa associação académica, sem dúvida. Depois o resto eram pró-associações, se é que eram. Algumas eram, quer dizer, pró-associações de pró-associações. Não há pessoas que entendam isso. Mas havia uma escola, e isto é também importante para dizer, que era muito bem, apesar de tudo, que tinha eficiência, que tinha capacidade de intervenção, capacidade de mobilização, e não tinha associação. Era medicina. Era medicina. Porquê? Duas coisas. A tradição resistente do professorado. Foi na medicina que incidiu, digamos assim, a depuração salazarista mais violenta, e que atingiu professores altamente prestigiados, que aliás, noutras escolas estão bem, um pouco por todo lado, mas ali foi, de facto, uma concentração grande. A tradição humanista de muitos daqueles mestres, e que levaram a que eles continuassem, expulsos das suas escolas, mas continuassem referência para muitos dos seus assistentes que ficaram e que subiram, e para os melhores alunos. E a gente encontrava, no meu tempo, eu dizia, o melhor escola de líderes estudantis em grupo, era, de facto, em medicina. O técnico tinha a máquina, tinha a ataria, tinha tudo, e, portanto, era um exército, não é? Quer dizer, e que também tinha pendão e caldeira, não é? Mas, portanto, mexia-se como um exército. Eles eram como que, direi, uma constante improvisação de reunião de pessoas altamente qualificadas, que em cada momento cooperavam, de verdade, rascavam-se, integravam-se na cooperação com outros. Bom, dito isto, o grande problema que, no meu tempo, os anos 50, é que o início dos anos 50 é um período de grande mudança dentro das associações estudantes, em especial aqui no TEC. O Mudo Juvenil, que se formou depois da guerra, foi para mim, tanto quanto eu pude ver, a melhor escola de formação política no meio académico que eu conheci até hoje. Simplesmente, por razões várias, o Mudo Juvenil, no início dos anos 50, estava em decadência. E tinha perdido a capacidade de mobilização muito abrangente e estava bastante mais centrado à volta de partidários ou gente influenciada pelo PCP. Bom, e estas coisas, a decadência mais o afunilamento não costuma dar bom resultado. Isto é um fenómeno corrente em muitas organizações. Portanto, no início da década de 50, o Mudo Juvenil estava em perda de influência e começava a subir uma certa aliança de católicos conservadores, não é? Aqui, não é? E gente, direi a política, mas fundamentalmente partidários do status quo, conservadores no sentido, digamos, visceral do termo. Quer dizer, o facto de se ter conseguido barrar sempre o caminho a essa gente em relação à associação académica foi de si uma proeza. Mas, a partir dos anos 54, 55, dá-se uma grande mutação que veio a influenciar todo o resto do movimento académico nos 10 anos seguintes. Foi a entrada, ou se quiserem, direi, mobilização, o ativismo dos chamados católicos progressistas. Que entraram. E qual foi a grande importância deles? É que retiraram o estigma que constantemente o regime lançava sobre todo e qualquer indivíduo que quisesse, digamos assim, fazer alguma coisa através das associações de estudantes. Bom, era difícil chamar comunista ao Carlos Portas. Era o presidente e o Cesano da Jupe em exercício. E era o presidente da economia ao mesmo tempo. Era difícil chamar comunista ao João Bernardo da Costa, que era o diretor do jornal oficial da Jupe. E por assim, e por assim. E o grande papel que eles tiveram foi de dizer que é possível refazer uma aliança que tenha, digamos, uma possibilidade de calcionar perante o exterior, sobretudo, dificultar ao governo a tentativa de tratar toda a gente como agentes de Moscou. E que levávamos rodas todas com uma grande generosidade. Eu não sei, mesmo se um dia não pensávam atribuir a cada um de nós condecorações puramente soviéticas só para que se ficasse a saber que se os outros não nos deram eles davam. percebem? Bom, nesta situação vem o 40.900. O grande erro que não foi do Leite Pinto. O Leite Pinto, apesar de tudo, era um outro homem. Era o que ele dizia. Ele era, foi o ministro de Educação, foi o primeiro profe de Lisboa contra esses escates de Coimbra. O Leite Pinto era um indivíduo muito sugénero e difícil de classificar, mas era um estrangeirado essencialmente. E, portanto, enfim, apoiado no regime, complacente em relação a muitas coisas do regime, mas era um homem lúcido. E tentou fazer as coisas do seu modo e nunca lhe passaria pela cabeça pôr, digamos assim, o 40.000 livro de 900 cá fora com aquela característica de anexar todo o movimento associativo à mocidade portuguesa, que era o objetivo expresso. Quem era o grande homem disto? É uma personalidade de que nunca se fala. Era o Dr. João Almeida, que era o diretor-geral do ensino superior. E, ao contrário do que sucedeu mais tarde e que sucedeu, enfim, no próprio regime nos próprios estados de novo, onde diretores-gerais foram perdendo importância e foram sendo substituídos, entravam por amizade com o padrinho, o Dr. João Almeida era um guardião do templo e tinha aqui raforrolhado as sete chaves. Mesmo ministros como o de Coimbra, o Pires Lima, não lhe deram a volta. E era ele que era, de certo modo, o controlador real de todo o movimento associativo. Não tanto um ideólogo, isto é, um homem capaz de ter visões sobre... não, não era um homem que estava ali para guardar a questão. Outros vieram que aproveitando-se um pouco da aliança com ele e de quem o... lançaram então a ideia de que vamos dar o golpe final. E o golpe final é, por isto, sobre o controle absoluto da mocidade portuguesa. Era subsecretário o Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, que tinha sobre este assunto alguma divergência com o Leite Pinto. Mas o Dr. Baltasar Rebelo de Sousa, o ministro, era um bocado mais reticente e por isso mesmo quando o assunto, digamos, suscitou aquela repulsão imediata e o grande erro foi a ter metido Coimbra e ao meterem Coimbra dentro do regime, o regime dividiu-se. Não é? Porque apareceram os profs de Coimbra de solidariedade com a Associação de Estantes que era Mazota. Que era Mazota. Simplesmente, quando, por distração, puseram a Academia de Coimbra, a Associação Académica de Coimbra a ser tratada do mesmo modo que essa gente de Lisboa e anexada à mocidade portuguesa, houve, de facto, dentro dos conservadores, que eram coimbrões na maior parte dos casos, no matéria e educação, eram eles que denominavam uma não aceitação. E isso foi o começo, aquilo que permitiu, digamos assim, ampliar muito e levar, não digo a luta vitoriosa, porque a reação em Lisboa foi forte. O técnico, como corpo docente, os corpos docentes, tem que portar-se bem. numa reunião do Conselho Diretivo do Técnico, saiu de lá um comunicado a favor dos estudantes, o que na época, enfim, não era. Houve uma tentativa de fechar o técnico em certa altura e o Belardo Afonseca, que era diretor do Técnico, foi ao Ministério e dizer-lhe, bom, se fecham o técnico, se fecham as associações de estudantes, eu tenho de fechar o técnico, porque quem é que arranja precisamente as folhas, quem acabaram-se as folhas, acaba-se a cantina, acaba-se isto, acaba-se aquilo outro, portanto, não pode deixar o técnico, não é? Bom, razões boas, razões más, razões corporativas, o que quiserem, mas o certo é que aquilo funcionou. Outras associações encontraram no 40.900 um meio de alargar a sua relação com os estudantes das suas escolas. As coisas correram de tal maneira que outras associações ou pró-associações fortaleceram-se tão bem e entrou-se, portanto, chegou-se ao fim da década de 50 numa situação em que depois de uma grande prova o movimento associativo saiu fortalecido. Politicamente, das-se as eleições de Delgado, há uma grande mobilização de estudantes à volta da candidatura de Delgado e, portanto, um alargamento da consciência para fora do domínio, digamos, interno, corporativo, se quiserem. Eu não gostei nada de ouvir a palavra, mas tem alguma razão. Pronto, foi assim, através do Delgado. Mas a fase seguinte é que foi a fase verdadeiramente decisiva. Quer dizer, quando a guerra colonial se inicia, quer dizer, o problema central do país era também o problema central dos estudantes como indivíduos, dos jovens. e, portanto, a politização correu rápido, a radicalização correu rápido, exatamente porque a evolução da situação portuguesa colocou os estudantes como, digamos, agentes vítimas do maior desvario em que o regime estava a enterrar-se. E, portanto, a situação... Há aqui um fator que foi muito importante em relação ao 25 de Abril que é a atuação dos estudantes como milicianos, quer dizer, mobilizados. A guerra de guerrilhas é uma guerra de quadrícula, não é uma guerra de unidades, digamos, muito organizadas e muito estruturadas que se chocam, é uma guerra de ocupação de território e, se quiserem, é a guerra mais insidiosa que se pode imaginar. Bom, nos primeiros anos da guerra colonial os estudantes começaram efetivamente, quer dizer, imaginem o que é um indivíduo que aqui em Portugal está num regimento e os regimentos são o que são, com algumas exceções que também falarei, são o que são, versus uma situação em que o indivíduo está com um capitão que vem na segunda comissão e que está chateadíssimo, começa a estar chateado, não é? E que depende de quatro alférios que ele lá tem, não é? E que são os homens que o fazem perder ou ganhar junto do comando e que lhe vão dizendo que isto talvez não se possa dizer assim, isto não tem futuro, quer dizer, e que lhe vão dando livros e que vão tendo as conversas à noite que são longas, as noites são longas. Bom, isso foi uma primeira fase. A segunda fase ainda foi pior. Qual é a segunda fase? É que, com a rotação dos oficiais, deixou de ser possível, digamos, aos oficiais do quadro assumirem postos de comando mesmo de companhias e muitas companhias foram entregues a milicianos que, por sua vez, estavam mobilizados como capitães. E, portanto, havia aqui uma cadeia de continuidade de, por um lado, decadência do controle militar puro profissional e, por outro lado, a ascensão do cansaço, do chatice, da resistência pessoal e da descrença. Bom, isso foi absolutamente decisivo para se chegar ao vento de abril. Em algumas armas, ou antes, em duas armas, a situação ainda era, embora essas armas fossem relativamente secundárias em número, mas eram importantes em relação às funções que tinham. Em duas armas, que eram engenharia e transmissões, as escolas práticas que nos acolhiam quando nós saímos do técnico eram as menos ritualistas em todo o exército. Era o que diziam, aquilo é uma ribaldaria, são todos os paisanos mesmo os do quadro. Porque havia a noção de que, de facto, daqueles tipos que estavam ali, era tal coisa, tinham sido, alguns deles, nossos colegas aqui no técnico. E era diferente de um sujeito de hipamafra, escola de infanteria, ou mesmo a escola de artilharia ou a cavalaria, do que uma escola de engenharia onde éramos todos em certo sentido colegas. E às vezes até colaborantes em termos profissionais nas foras das horas, quer dizer, no segundo emprego que cada um deles tinha. Quer dizer, bom, nessas condições havia uma capacidade de penetração e como a engenharia e a artilharia e as transmissões não se colocam na quadrícula, mas colocam-se no comando. Não é? A capacidade de penetração dessa segunda forma de presença militar dos milicianos multiplicou-se muito. Bom, com isto chegámos então aos anos 60. Bom, foi aqui dito o que se descreve sobre o fim dos anos 60 não tem nada a ver com o que se descreve nos anos 50. Mas há uma continuidade apesar de tudo e há uma base. e essa base é, para mim, que o movimento associativo foi uma grande escola de formação de democratas. Foi uma grande escola de formação de resistentes. Foi uma grande escola de formação de solidariedades. E sem isso não há democracia possível. Obrigado. e aí e aí E aí